Salve gurizada, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve e agradecer de coração o Doca1001 do GPR, viu? Se eu não fosse ele, esse vídeo aqui no Ceasa não seria possível, viu? Então, tamo junto. Obrigado de coração. É nóis. Você tá doido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pra vocês que falam que eu só gravo e paro de gravar, vamos gravar inteiro então, gurizada. Até chegar lá no fundo não, beleza? Isso aqui eu já gravei pra vocês. Caracas, agora que eu vim, hein? Gapinho de buraco, você tá doido? Olha lá. Olha, eu não vou mentir pra vocês. Na verdade, tipo, a minha opinião, eu acho... Essa escaninha aqui é dos gaúchos. Eu acho. Tá na cara, na verdade, né? Mas ok. Tá vendo o babado? Você tá doido, meu filho, isso é esse sonho, viu? Olha aí. Fardão original. Você tá daí. Mas é humilde também, enfim, né? Não grava... Não grava famosinho só não. Olha pra vocês verem aí. É longeinho, gurizada. Até lá no fundo, aonde eu vou, viu? Vocês vão ficar aí. Eu vou se acelerar o vídeozão. Opa, opa, olha. Só o caminhãozão que tá vindo lá, gurizada. Você tá doido? Coisa linda, hein, ó. Gravar aqui pra vocês. Deixa eu parar aqui pra gravar. Olha que coisa linda, gurizada, gurizada. Olha esse bob. É, que coisa linda. Não sei se vai vir pra cá, se vai parar lá. Olha só, fica vendo. Ó, joguinho de seto. Aí, motora, gente fina, viu? Você tá doido? Tamo junto aí, motora. HRzinha lá, top. Vamos filmar lá passando. A gente olha pra nós, mas beleza. Olha aí, ó. Bobzão. Aquele jeito. Mas o alumínio na frente, hein? Gurizada, quer saber? Bora gravar aquele bob lá de novo. Mini blog pra vocês aqui, viu? Olha, ninguém vindo. Na verdade, eu não sei se ele vai entrar aqui, né? Mas vamos... Olha lá ele aqui. Vamos ver se ele vai passar por aqui. Vai não, gurizada. Bora seguir. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa louca da cabeça. Vamos ver. Olha lá, gente lá. Olha lá. Coisa linda, viu, gurizada. Olha só. Calma aí, rapidinho. Olha só. Esse... Titã aqui. Top também, viu, gurizada. Vai vendo. Olha que se zague ali. Você tá doido. Gurila lá buzinando. Vai vendo uma capa de porco. Você tá doido. Meu Jesus. Quase cai aqui, viu? Por causa de vocês. Olha aí, viu? Coisa linda. Vai dar louca a nós. Você tá doido. Desão de quatro minutos aqui com vocês, viu, gurizada. Deixa o like aqui pra ajudar a nós, viu? Tá começando a chover. Já volto com vocês. Espera aí. Estamos voltando. Espero que não esteja suja a lente da câmera, né? Porque tá chovendo aqui. Brilhado de garuano, né? Dá uma olhada nesse bob aqui, gurizada. Valeu, pai. Será que é alto? Você tá doido? Vivendo um sonho. Hum, hum. Olha isso, gurizada. Que coisa linda, viu? Uma pezinha aqui também. Rápido verdura. Nem viciar pra aqui na outra. Vamos voltar se tem. Vamos ver. Acho que tem sim, tem sim. Olha aqui, ó. Rápido verdura. Índio velho. São Paulo, Belém. Hum, hum. Ainda tem pressão, viu? Olha lá. César do Belém. É os guris que botando, viu? Olha só a pezinha aqui. Coisa linda, gurizada. Cê tá doido, viu? Será que chama atenção? Cê tá doido, viu, gurizada? Olha isso. Cê tá doido. Pôquinho quebrado ali, mas faz parte desse show positivo. Já volto aí. Olha esse bob aqui, ó. É os guris, né, pai? Ô, duro. Tá vendo uma vaga. Será que é topo? Calma aí. Olha aí. Pôquinho de porca. Bendito aquele que admira, mas não inveja. Cê tá doido, viu, gurizada? Olha aí pra você ver. Aluminium suja de mim faz parte, viu? Olha aí. Formetinho. É os guris do douro. Não tem o que fazer, não, viu, gurizada? Olha a escolinha da nova lá. Coisa linda. Cê tá doido. Olha o cargão aqui do Gugu. Gaguinho. Acho que é Gaguinho. Cê tá doido, gurizada? Alguém manda uma mensagem aqui, nem sei quem quer, mas... Olha só. Tá vendo a babada? Altinho, vai. Não é tão original, não, gurizada. Top. Cê tá vendo? Não importa se é original ou não, beleza, gurizada? Não importa. Esse cara tem honestidade. É gente fina, beleza? Cê tá doido. Aí, carga, cê tá doido. Cenas reais. Deu mundo, dei ilusões. Cê tá doido. Carro do horário. Que é a Gaguinho. Viatura. Conquistência. Cê tá doido, viu? Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Aqui tem Bobzão, aqui, ó. Meu Deus do céu. Não, apaga isso aí, editor. Que não... Um apego. Chamando de Bob, não. Beleza. Cê tá doido. Meu pai do céu. Coisa linda, gurizada. Tá começando a chover aqui. Eu tô sem guarda-chuva. Socorro, meu. Foda que os guris que eu conheço nem tá aqui no Seattle. Tô sozinho aqui. Cê tá doido. Olha só. Esse 2020 lá parece que é top. Bora lá? A gente vai dar um corte com vocês. Beleza? Olha o bicho ali, galerinha, galerinha. Olha, vou ser sincero com vocês, mas tá na cara já, beleza? Pensa num cara que é doido por... Uma picudinha sou eu, viu? Olha isso. Tá começando a chover. Acho que tá garotando pra vocês aí também. Olha aí, ó. Deus poderoso. Com certeza, viu? Deus realiza. Deus realiza. Só ter fé em Deus. Positivado e correr atrás. Obrigado, mãe, por suas orações. Cê tá doido, viu? Tá melhor daquele jeito lá. Gostei sincero com vocês. Nem tô gravando esse caminhão, tipo... Aquela cena parada não, viu? Tô gravando aqui com vocês. Quem viu, viu. Quem não viu, não verás. Uhul. Olha aí, ó. ZF-CM 20AM. Cê tá doido, viu, gurizada? O carro é um dome show. Parabéns aí, viu? Pelo talento. E aí, Léo? Olha só, hein? Isso aqui é pra você ficar vendo a bicha. Será que é ajeitada? Não, sabe melhor ainda? Haha. 16 e 22, viu? Respeita. Vai vendo, babado. Será que é top? Vai vendo. É o do guri, né, pai? Ó. Coisa linda. Cê tá doido. Oi, galerinha. Voltei aqui. Olha só quem encontrei aqui. Isso mesmo. Pra quem tá ligado no canal. Gaguinho por cá. Cê tá doido. Vai vendo. Tá ligado de batata, bicho. Cê tá doido. Aí, ó. Reconheci pelo lameirão, viu? Cê tá doido. Mas é uma linda, viu, gurizada? E aí, ó. Cê tá doido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?